Vamos lá, né? Eu gostei desse ranking aí, achei tão fofinho. E vou fazer também. A minha filha já tem nome, né? Vamos ver se o nome dela sai aqui? Hum, vamos ver. Mas eu sempre tive um nome já escolhido na minha mente, que sempre foi um nome não composto, simples, fácil. E enfim, esse era o nome. E a minha já tem um nome e é basicamente isso. Eu acho que ele vai estar aqui no ranking, se eu não me engano. Mas se não fosse esse, qual que eu poderia colocar? Vamos lá. Lara. Acho simples, lindo, bonito, maravilhoso. Colocaria aqui em terceiro. Pilar. Só lembro da atriz, Patrícia Pilar. Colocaria em décimo. Sofia. Colocaria em nome, não curto muito. Beatriz. Também não. Benedita. Colocaria em quarto. Eu acho lindo, Benedita. Benedita, passa aqui, Benedita. Ana. Ai, gente, Ana. Ana, eu acho lindo esse nome. Tô quase colocando o nome da minha filha composto pra bater o Ana. Ai, gente. Enfim, mas não vou botar composto, não, porque eu tenho um trauma de nome composto. Mas vou colocar aqui no dois, porque Ana... Ana é linda demais. Raquel, quinto. Ema. Ah, eu só lembro de uma atriz de um filme. Sétimo. Era pra ser décimo, né? Lua. Sexto. Era pra ser nono. E... Maria. Oh, eu tava falando com meu marido ontem. Falei assim, com ele a gente podia, porque a nossa menina vai se chamar... Laura. E aí eu falei com ele assim, cara, a gente não escolheu o nome bíblico, né? Laura não tem na Bíblia, eu tenho. Aí eu falei assim, não sei não, tem que ver. Aí eu falei assim, se a gente colocar Maria, Maria Laura, ou Laura Maria... Ele falou assim, vai dar tempo ainda, não registrou, dá tempo. Mas como eu não curto muito nome composto, eu tenho um certo trauma... É... Eu quero bem simples. E então, vai ficar só na vontade mesmo. Mas, se eu fosse botar nome composto, eu acho que eu colocaria Maria Laura... Ou Ana Laura, por isso que eu falei do Ana. É... Eu acho bonito, mas eu não quero botar nome composto. Gente, eu tenho um trauma de nome composto. Eu vou explicar por quê. Aproveitar que a gente tá aqui na Trend de Nomes. Por quê? O meu nome é Makele Honey. Só que não é o Makele simples, nem é o Honey simples. Então, eu passei muito tempo praticando pra me escrever no meu primeiro RG, meu nome. Né? Porque eu queria escrever meu nome no meu RG. Isso lá no meu país de origem, no Brasil. Agora eu tô aqui em Portugal. E aí, o que que acontece? Eu passei muito tempo treinando pra me escrever meu nome. Tive muita dificuldade. Porque meu nome era composto. Meu nome é grande. E meu nome é bem americanizado. Com dois L, um Y. Ai! Eu não gosto do meu nome. E aí, eu fiquei com um certo trauma. Por quê? Treinei, treinei, treinei. Sofri, sofri, sofri. Pra aprender meu nome. Escrever meu nome, né? Aqueles garranchinhos de criança, né? Mas se eu tivesse um nome simples, ia ser muito mais fácil. Eu não teria sofrido tanto. Enfim, moral da história. Quando minha mãe me levou pra fazer o RG, o rapaz lá não deixou eu assinar. Ele falou assim, não, precisa assinar, não. Botou lá, não assina. Ele botou, não assina. Eu guardo esse RG até hoje. Ele colocou, não assina. E eu falei com minha mãe que eu queria escrever. Ela falou assim que eu ia demorar muito. Porque, como eu pratiquei meu nome, né? Eu ainda não tinha habilidades. E ele nem teve paciência. Porque lá na minha cidade era muito comum. Um carro, um ônibus, um avan, sei lá. Um ônibus do SAC, que é o órgão que faz documentos. Parar na praça, fazer um mutirão de documentos. Então, foi nesse mutirão que eu fui fazer meu RG. Então, eles não tiveram paciência de deixar eu escrever meu nome lá. Né? E simplesmente cagaram pros meus sentimentos. E aí eu fiquei traumatizada com isso. Eu falei, tá vendo? Se eu tivesse um nome simples, pequeno, eu não tinha passado por isso. Porque eu ia escrever bem rápido. E não iriam fazer pouco caso. Então, eu sei que pra muitos vai parecer besta essa história. Mas, enfim, é a minha história. Então, isso me deixou chateada. Então, eu não quero um nome composto pra minha filha por causa disso. E eu quis um nome simples também por causa disso. Ah, Maqueline, foi sua história, seu caso. Não quer dizer o que vai acontecer. Ela não interessa. Eu não queria... Eu não gostei do que aconteceu comigo. Né? Até hoje, eu falo com minha mãe. Falei assim, você deveria ter brigado. Você deveria ter lutado pelos meus sentimentos. Você viu que eu tentei, estudei, pratiquei meu nome em casa. Porque eu queria meu nome num RG. E você não brigou por mim. Enfim, gente. Mas, eu era pequena. Acho que eu tinha o quê? Sete anos, sei lá. Oito anos, cinco anos. Eu não lembro, gente, a idade. Eu sei que eu guardei isso na minha memória. E eu tenho um maior trauma com essa questão de nome. Não gosto do meu nome, tá? Então, é isso. Pronto. Contei minha história. Me contei qual foi sua história com o seu nome. Era só uma trend, né? Tá, deixa eu botar a Maria aqui. Pronto. Acabou. Pronto.